Aqui no estúdio, Daniele Klintovits, que é do Instituto Polis, e quem entra nessa conversa agora é a Renata Kork, que é do bloco Desculpa Qualquer Coisa. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, obrigada pelo convite. Vocês desfilaram sábado, 15 do 2. Foi o primeiro dia do carnaval oficial, porém no pré-carnaval de São Paulo. E daí vocês publicaram um texto depois no Facebook, agradecendo, claro, a presença de todo mundo, mas pontuando algumas coisas que aconteceram. E daí vocês falam que vocês assistiram, que vocês assistiram foi sem precedentes em termos de violência e agressividade. Teve furto, teve muita mulher sendo assediada, pessoas agredidas por grupos inteiros. Queria que você relatasse um pouco sobre o que foi. É bom, é assim, furtos a gente sabe o que acontece, porque a diferença social no Brasil é uma coisa que cada vez aumenta mais. Então a gente já sabe e a gente toma certos cuidados, como ou não levar um celular, ou levar ele bem guardado, não ficar usando, enfim. Aí cada um também sabe o risco de estar na rua, né, e os porquês disso. Mas existiu uma grande diferença entre, nosso desfile foi o quarto ano, então imagina, são três anos para no quarto acontecer coisas que jamais a gente imaginou. E que não tinham acontecido nos outros anos. Nunca, nunca, nunca. Sempre teve furto e tal, porque é uma coisa que acontece em eventos públicos, como eu disse, né, também por questões políticas. Mas a questão, assim, é uma coisa... Eu trabalho em muitos eventos de rua, eu gosto, eu sou uma pessoa que adoro fazer esse tipo de evento, sempre fiz. E quando eu criei o bloco foi justamente por causa dessa necessidade de colocar as mulheres também, principalmente porque o protagonismo do nosso bloco é da mulher. Sim. Depois veio o Sigabem, que eu acompanhei também desde o começo, o crescimento do bloco, né. Então muitos anos a gente ajudei, graças a Deus hoje elas são maravilhosas e caminham já sozinhas e com patrocínios. Como elas disseram, a gente também começou sem nada, também éramos pequenininhas, também crescemos. Uma festa começou dentro da minha casa, uma festa... Agora é uma festa mensal e bloco de carnaval e a gente participa de alguns outros eventos públicos. Então, assim, a gente foi crescendo aos pouquinhos e legal porque a gente aumenta esse espaço, né, conforme a gente tem mais verba, a gente consegue aumentar o espaço para mais pessoas poderem participar. Principalmente para o público LGBT. E o que aconteceu, eu, como frequento muito, muito evento, ou trabalhando, ou participando, eu percebi, essas ações foram ações que a gente percebeu que elas foram orquestradas, elas foram já pré-meditadas. Isso foi claro para quem estava em cima do caminho. Com a intenção de assediar mulheres. Não só de assediar, acho que o assédio, ele é uma consequência, que é uma coisa que acontece ali, porque é um bloco com muita mulher. Sim. É na rua, é público, então, eu acho, assim, uma coisa que pode ter atrapalhado também é não separar, por exemplo, onde está passando um bloco de mulheres e onde tem um bloco majoritariamente, que por ser hétero, né, a gente classifica como o bloco LGBT, o bloco hétero, então o que acontece? Acaba esse bloco e o público acaba migrando porque está ali muito próximo. Então a gente acha que isso pode ter tido também, na questão de assédio, ter sido um problema. Sim. Então, de repente, a gente combinar, então vamos fazer que esse circuito seja de público LGBT para minimizar? Porque a gente fala, nunca a gente vai conseguir proibir ninguém, nem a ideia, mas conseguir, como foi falado antes, a gente consegue falar, parar o bloco, parar a música e falar e... E isso aconteceu muitas vezes. Muitas, muitas. Então a gente teve que parar muito, mas principalmente por causa da violência. Então quando a gente percebeu que isso... Violência é o quê? As pessoas se batendo mesmo? É, então, é assim, aconteceu o seguinte, quando eu fui no aniversário de São Paulo, o Bloco Pago fez um outro bloco maravilhoso de mulheres, fez uma apresentação de 30 minutos de bateria. Em 30 minutos, tudo o que aconteceu nas 5 horas do meu bloco, eu vi em 30 minutos. E isso foi conversado nas reuniões, foi falado o que estava acontecendo, eles vão em grupos de 10 a 15 pessoas, homens e mulheres, mais homens, mas vão umas mulheres para dar um respaldo. Porque existe o momento da confusão, eles simulam, em alguns momentos eles simulam brigas, em algum momento as brigas acontecem. Sim. E conforme as pessoas vão lá proteger, eu e a mulher, aí vem outras e roubam as pessoas. Outras pessoas chutam, uma amiga minha foi chutada na perna para cair, para ser roubada. E nisso, aí que era uma confusão, é tudo premeditado. Eles fazem uma violência contra uma pessoa, para outras virem em cima, para eles fazerem a ação. Isso foram algumas das ações. E foram muitas, assim, a gente percebeu de cima do caminhão, eu comecei, eu, claro, mediante isso a gente acaba não conseguindo mais se divertir, né? Então, eu acabei, eu fiquei bastante, fiquei olhando bastante para a gente ter a hora, que horas parar o som, que horas falar, como que a gente vai conseguir diminuir. Então, eu percebi que tinha grupos até formados por cores, por incrível que pareça, por cores. Então, assim, acho que até para eles visualmente se identificarem onde eles estão. Então, eles vão fazendo esse arrastão e já tem um com a mala e vai colocando ali na mala. Então, quando um percebe quem pegou, já não está mais com ele e faz assim. Foi tudo muito articulado. Tudo muito articulado. Sim. Então, assim, só que isso já foi previamente, já, a gente já percebeu que isso ia acontecer. E aí foi, nosso bloco, como foi um dos primeiros, a gente foi bastante prejudicado com isso. Fizemos a carta aberta, o Fórum dos Blocos também, que é um fórum organizado, também juntou outros blocos, quase 200. Fizemos uma outra carta aberta já com outras pessoas, outros blocos. E nisso foram tomadas algumas atitudes, né? Porque a gente fala, na nossa carta está escrita, a gente não acha que deve existir o aumento de polícia militar. Não é isso. É ser feito uma estratégia, ser feito uma prevenção. E ali, como se inibir isso, né? Porque, assim, não foi feito nada. A gente olhava e não era feito absolutamente nada, se não fosse por nós. Entendi. Inclusive, Daniela, porque é comum isso acontecer em eventos, como a gente está falando, de ocupação de espaço público, de ocupação da cidade. Mas precisa ter diálogo com o poder público também, para que se entenda como acontece o evento, qual é o porte desse evento, para conseguir dar respaldo de alguma forma. O que está faltando? Como evoluir? O que eu acho que a Renata falou é muito importante de pensar quais são os blocos e conversar com os blocos, né? Entender qual é a dinâmica. Então, por exemplo, isso que a Renata falou. Pensar quais são os blocos que estão perto, né? Que tem continuidade. Isso talvez ajude na questão do assédio, da violência contra as pessoas que estão ali se divertindo, né? Agora, também ter uma estratégia para dar segurança para o fulhão que está lá, né? A gente sabe que todos os eventos públicos vai ter roubo, vai ter furto, porque, como disse a Renata, a gente está numa situação de desigualdade tremenda no país. Então, isso vai acontecer. Mas a polícia também tem que saber disso. Também sabe disso o Estado e tem que se preparar. E tem que saber como agir, porque a gente teve o caso também do policial que saiu atirando no meio de um desfile, de um bloco. Também não é a maneira ideal. Pois é. A polícia tem que ter uma estratégia mesmo. Então, pensar. Primeiro, como eu protejo 5 mil pessoas, 30 mil pessoas que estão na rua, né? Como que eu faço aqui e isso não vire uma confusão? E depois, como que eu protejo esses roubos, né? A gente ficou sabendo agora no Carnaval que teve blocos que tinham policiais à paisana para tentar proteger desses furtos, desses arrastões que se viu no centro da cidade. Isso é positivo. Isso é positivo. Talvez isso seja uma estratégia positiva. Até divulgar isso pode ser que iniba as pessoas que estão... Porque se de um lado está se montando uma estratégia para fazer esses arrastões, o Estado tem que montar uma estratégia para conter isso, né? O que não pode é isso virar um argumento para então não estamos na rua, não podemos ir para a rua. Ou para a própria criminalização do bloquinho ali. A própria criminalização do bloco dizer, ah, porque está acontecendo isso. Então vamos proibir blocos LGBTs. Vamos proibir blocos muito grandes com mais de 5 mil pessoas, né? Chegou em algumas cidades as cidades dizerem isso. Bloco que tem mais de 10 mil pessoas não vai poder sair na rua. Tem que ser o contrário, né? A política pública tem que permitir que as pessoas estejam na rua seguras. E tem que criar estratégias para isso, né? Assim como a gente tem uma estratégia para um clássico de futebol, que vão 200 mil pessoas para o estádio, a gente tem que ter uma estratégia para ter 200 mil pessoas na rua, num bloco de carnaval seguras, né? Então tem que ter uma política pública. E uma coisa que é muito importante é estar integrada a todas as políticas públicas. A gente viu muito acontecer as prefeituras montarem um esquema para o carnaval e o setor, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, do governo do Estado e contra o que a prefeitura estava organizando, né? A gente viu isso acontecer em muitas cidades. Isso tem que ser o contrário. Tem que estar, poder público é poder público. Tem que estar fazendo políticas juntos, né? Independente de que áreas. Essa área da cultura tem que estar dialogando com a área de segurança pública. E tem que ter uma estratégia. Tem que ser uma estratégia muito bem pensada, realmente. São Paulo recebeu mais de 5 milhões de pessoas na rua, né? Então temos que ter uma política pensada para proteger essas pessoas. Claro. São Paulo recebeu mais de 5 milhões de pessoas, né? Obrigado.